Um estudo da Unifesp mapeou a linha costeira do litoral paulista para quantificar a extensão de hábitats naturais, de estruturas artificiais e da ocupação humana perto de praias, rios e mangues. Utilizando imagens de satélite, a equipe constatou a existência de 244 quilômetros de estruturas como quebra-mares, docas, cais e pieres, principalmente na região central do litoral, onde fica a Baixada Santista. Embora úteis, essas estruturas podem causar impactos ambientais como a diminuição da biodiversidade, além de facilitar o estabelecimento de espécies invasoras. Também foram constatados mais de 300 quilômetros de ocupações humanas em regiões de elevação menor do que 5 metros e distantes menos de 100 metros de praias ou de margens de estuários. No caso das praias, 55% de sua extensão total tem áreas urbanizadas a menos de 100 metros. Esse tipo de ocupação, além de trazer impactos ambientais, pode estar sujeito a riscos relacionados a inundações, erosão da costa e elevação do nível do lar. Os pesquisadores avaliam que, com o provável aumento de intervenções de engenharia para proteger a costa, é importante que elas sejam feitas de forma sustentável. Como estratégia, defendem a proteção de áreas naturais, a restauração de áreas naturais degradadas e a revitalização de áreas muito urbanizadas, inclusive com substituição de estruturas, utilizando o ecoengenharia. Abertura 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 Abertura